Fala, criador! Sou o Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Hoje vou te dar uma dica super importante. Vou te mostrar o que dá pra fazer aí na sua criação pra você conseguir evoluir e melhorar a qualidade dos seus pássaros. Então, fica comigo até o finalzinho desse vídeo aqui, tudo bem? Dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, arroba Canário Qualitar. Temos aqui três casais de canários da mutação Eulo, uma cor que eu crio aqui também. E vamos imaginar que você tenha aí na sua criação três casais também. E você descobriu, através dos estudos, que existem as cores, que existem as raças de porte, que tem lá os canários de canto. E você deseja, a partir de agora, melhorar a qualidade dos seus pássaros. Por quê? Porque hoje você já sabe que existe um padrão já pré-determinado pra cada cor, pra cada raça. Então, você deseja fazer com que os seus pássaros se aproximem o máximo possível desse padrão. Então, vamos imaginar aqui nesse exemplo, que eu vou passar pra você aqui, esses três casais. Temos aqui um, dois, três casais de canários Eulo, canários da mutação Eulo. Aqui são os canários Ágata, da mutação Eulo, canários com lipocromo amarelo. Então, eu preciso fazer com que os filhotes que vão nascer desses pássaros aqui sejam o mais próximo possível do padrão pra que eu possa melhorar o meu plantel. Então, em vez de eu utilizar cada machinho aqui em uma fêmea, será que eu não poderia separar desses machinhos aqui qual é o melhor e utilizar apenas ele nas três fêmeas? É lógico que pra fazer isso, você precisa conhecer e saber identificar bem a cor que você cria, a raça que você cria, as boas características dos seus pássaros. Senão, não adianta nada. Senão, se você não souber escolher qual é o melhor, você não vai conseguir fazer isso aqui que eu tô mostrando aqui pra você hoje, né? Que a gente chama de, se a gente fosse colocar aqui um machinho com duas fêmeas, seria bigamia. Aqui, no caso, como eu vou utilizar um machinho em duas, três fêmeas, aí já é, no caso, poligamia. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente optar qual que é o melhor machinho aqui? Aí eu vou buscar, olha, as características daquele machinho ali, as características desse aqui, as características daquele ali. Quais são as características de um canário ágata? Um bom canário ágata? O canário ágata, ele é um canário diluído. Então, a estria dele precisa ser fininha e entrecortada. Só que ela não pode ser fininha demais a ponto de perder a tonalidade no desenho. Então, eu preciso enxergar bem o desenho aqui, eu preciso perceber que o canário, ele é um canário ágata, ele é um canário de contraste, então, esse desenho dele precisa contrastar com o fundo dele, então, eu preciso saber observar isso aqui nos meus canários. Então, beleza. Eu tenho aqui três canários baixinhos, são três intensos. Então, eu vou observar, é lógico que cada canário possui características distintas, não existe um canário idêntico ao outro, 100% idêntico ao outro. Então, é lógico que eu vou buscar aqui aquele que possui as melhores características, dentre todas as características deles, aqueles que têm a maior quantidade de boas características, ok? Porque, por exemplo, eu consigo perceber aqui que eu tenho um canário aqui, esse aqui, por exemplo, que ele tem um contraste melhor, porém, o fundo dele aparece mais, porém, a estria dele já está numa coloração, numa tonalidade ali que, dependendo da feninha que eu utilizar aqui, pode sumir, ela pode estreitar demais e acabar eu não conseguindo perceber de maneira fácil aquele desenho dele. Então, talvez seja interessante eu pegar um outro canário aqui que tem a estria um pouquinho mais grossa, não pode ser grossa demais, porque a estria do canário ágata, como eu falei, precisa ser fininha e imprecortada. Então, para trabalhar aqui, eu posso utilizar o pássaro que tem estria um pouco mais grossinha, mas que vai fazer com que lá na frente os filhotes não percam esse desenho. Então, basicamente, o que eu poderia fazer? Eu poderia eliminar este pássaro aqui, da reprodução, né? Eu não perdi a necessidade de utilizar ele e nem este aqui, ó. Que eles, no geral, estes dois são inferiores a este outro aqui. Apesar de que, como eu falei, aquele daqui tem um desenho muito legal. Mas, pensando lá na frente, pode ser que isso se torne um problema. É como se ele tivesse chegado no ponto. Daqui para frente, pode ser que eu perderia algumas características, então, é mais fácil eu trabalhar com este aqui. Então, eu poderia fazer o seguinte. Durante a reprodução, eu vou utilizar apenas este machinho aqui, porque, como no geral, ele tem mais características boas do que os outros dois, é melhor eu utilizar ele, porque eu aumento a quantidade de bons filhotes que vão nascer, eu aumentando a quantidade de bons filhotes que vão nascer, eu consigo selecionar melhor. Eu tenho uma variedade melhor de filhotes e maior de filhotes para poder selecionar. Agora, você precisa ter a consciência de que esse tipo de trabalho aqui vai te gerar uma responsabilidade maior para com o plantel durante o período de reprodução. Por quê? Se você tivesse deixado aí, simplesmente, os três casais montados, as feminhas, elas iam se desgastar menos quando elas estivessem tratando dos filhotinhos, porque tem o machinho ali que pode ajudar também. Você tem ali, a feminha, vai poder ficar deitada no ninho, e o machinho vai levar alimentação para ela, apesar de que isso, às vezes, não é tão importante da gente deixar, porque algumas feminhas ficam meio preguiçosas, então elas acabam nem tratando dos filhotinhos, porque o machinho vai lá e trata delas, até os macos, os filhotinhos, se tiverem um tamanho bom, que eles mesmos empurrem ela, querendo comida. Mas, neste caso aqui, você consegue, fazendo esse tipo de trabalho, evoluir. A qualidade dos filhotes que vão nascer vão ser melhores. Você aumenta a possibilidade de ter filhotes melhores. Porém, se a gente for pensar lá, em você deixar os casais prontos, deixa os casais prontinhos aí, o que vai acontecer se você deixar os casais prontinhos? Com certeza, a média de filhotes, a quantidade total dos filhotes no final da temporada de reprodução vai ser maior. Sabe por quê? Porque, como eu disse, o desgaste para a feminha vai ser maior pelo fato dela estar sozinha, a não ser que você tenha outras fêmeas aí que vão servir como ama seca, vão servir como ama para tratar dos filhotes desses pássaros aqui. Agora, vamos supor que essa feminha aqui ela conseguiria fazer quatro, cinco posturas durante o ano. Se ela ficar sozinha na gaiola tratando dos filhotinhos, isso vai desgastar ela um pouco mais. Então, pode ser que você não consiga que ela bote todos os ovinhos que ela ia botar naquela temporada, que ela não faça ali quatro, cinco posturas, que ela termine ali em umas três posturas também. Então, beleza, a gente tem um benefício que é aumentar a quantidade de bons filhotes, porém, o grande problema é que disso vai fazer diminuir a quantidade total de filhotes no final da época de cria. Então, aqui a mesma coisa, deixando o casalzinho assim, você vai começar, comece a anotar isso aí na sua criação para você observar. Sempre o casal que você deixa junto, no final, a média de filhotes é maior. E vamos supor também algum problema, por exemplo, vamos supor que a gente deixou só esse machinho aqui que ele é o melhor. E na primeira postura das três feminhas, ele não encheu o ovo. Então, nós perdemos aqui a primeira postura das três feminhas. Ao contrário, se a gente tivesse deixado cada casalzinho juntos, vamos supor que ele não encheu o ovo, mas esses dois aqui encheram. Ou esses dois não encheram e esse aqui encheu. Na próxima postura, a gente poderia usar esse aqui, que a gente já sabe que ele está enchendo o ovo. Ah, mas ele é inferior ao outro. Tá, mas ele está enchendo o ovo. Ele já provou para a gente que ele tem condições de gerar filhotinhos. Os outros dois ainda precisam provar isso para a gente. Então, daria para a gente utilizar esse aqui até que esses aqui se aprontem um pouco mais adiante. Está entendendo como que a criação precisa ser observada? Aí você fala assim, Carlos Alexandre, eu estou iniciando, estou no meu primeiro ano. Você indica eu fazer esse tipo de trabalho? Eu não indico. Tá? Isso é muito pessoal. Cadê a você? Você é que sabe se de fato você vai ter condições ou não de fazer esse tipo de trabalho. Mas no primeiro ano, eu acho muito melhor que você monte os casalzinhos. Então, por que você está me orientando sobre isso? Por que você não deixou para me falar isso lá na frente? É porque é muito melhor você obter essa informação agora. você já saber que é possível fazer esse tipo de trabalho mesmo que não seja o momento ideal para você fazer. Sabe por quê? Porque lá na frente quando você já tiver uma experiência maior em contato, uma vivência maior com o teu plantel, já conhecer cada feminha, cada machinho, aí você vai ter melhores condições. Por quê? Porque você já sabe que é possível fazer isso. Tá, joia? Tem um vídeo aqui no canal que se chama Como Iniciar a Criação. É um dos vídeos mais famosos que tem aqui no canal. O pessoal agradece demais pelo fato de eu ter gravado esse vídeo porque ele te explica como que você vai iniciar ali com os cinco casais, no segundo ano o que você vai fazer. Eu dou uma projeção ali para você poder ano após ano melhorar o teu plantel. Beleza? Eu acho muito interessante se você ainda não assistiu esse vídeo, você assistiu esse vídeo que ele é muito completo para você que está iniciando. muito cuidado no momento de fazer bigamia, poligamia. Por quê? Como você está iniciando, talvez você não conhece já o seu plantel. Aqui eu tenho, por exemplo, uma planilha que eu anoto. Olha, essa feminha, essa feminha da gaiola X aqui, ela não deitou nos ovinhos. Olha, eu tirei aqui o machinho dessa feminha aqui, ela abandonou o ninho. Eu já tenho isso anotado. Então, no ano seguinte, se eu for utilizar aquela fêmea, eu já sei que ela tem esse tipo de comportamento. Como você está iniciando, às vezes você montou um casal daqui, outro dali, comprou um criador aqui, de outro criador ali, comprou na casa de ração, não sei o quê, você não conhece os pássaros. Então, é muito arriscado você fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Corre o risco de você tirar o machinho aqui, vamos supor que essa feminha já está chocando. Ela já está, já deitou nos ovinhos ali, já botou quatro ovinhos, já está deitado nos ovinhos ali, no ninho, beleza, aí você vai, pega o machinho, vou usar o machinho na outra fêmea. O que acontece? Pode acontecer daquela feminha ali, ela abandonar o ninho. Aí talvez você sai cedo para trabalhar e volta à noite, você não viu, a fêmea ficou um dia todo fora do ninho, ali deixando de aquecer os ovos. Dependendo do tempo de desenvolvimento do embrião, você pode perder aqueles ovinhos ali, tá joia? Então, muito cuidado se for fazer esse tipo de trabalho. Eu gosto de te mostrar que é possível, mas já te der essas variáveis para você saber que é possível. Carlos Alexandre, eu tirei o machinho, passei para outra feminha e a outra, e a feminha lá, ela abandonou o ninho. O que eu faço? Volta com o machinho para lá. Na grande maioria das vezes, o simples fato de você voltar o machinho, a feminha já volta para o ninho, mas muito cuidado com o tempo. Se ficar muito tempo, pode ser que você perca aí os embriões que estão se desenvolvendo no ovinho, beleza? Várias coisas, várias observações que você precisa fazer no seu plantel, por exemplo, às vezes você tira o ninho, tirou o ninho para poder a feminha ficar seu ninho ali, depois à noite você vai colocar o ninho para ela botar de manhãzinha ali no ninho. Pode acontecer da feminha não, ela já estava acostumada a dormir no ninho e ela dormiu no puleiro, aí de manhã ela botar no puleiro, então muito cuidado, aprenda a observar muito bem os seus pássaros para você diminuir esses problemas que acontecem. É lógico que os problemas vão acontecer, acontecem aqui comigo, vão acontecerem com você, mas quando você tem essa noção, você consegue observar o seu plantel, você diminui os riscos de ter esses problemas, tudo jóia? E aí, coloca aqui nos comentários o que você vai fazer aí? Você vai usar os seus pássaros aí fazendo bigamia, poligamia ou não? Você vai deixar os casais montados aí porque nesse momento é mais fácil, é mais simples para você. Eu aqui, por exemplo, esse ano, eu montei muito mais casais formados, eu estou fazendo muito menos esse trabalho de bigamia e poligamia, eu deixei mais machos e fêmeas juntos na gaiola. Assim como eu falei lá no final da reprodução no ano passado, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe disso, eu falei lá no final da reprodução passada que esse ano eu ia fazer isso e esse ano eu consegui, eu segurei um pouco mais a quantidade de canários machos aqui para poder fazer esse tipo de trabalho e deixar mais casais juntos nas gaiolas para eu poder trabalhar menos, para eu deixar eles trabalharem mais e eu trabalhar menos, tá já? Coloca aí nos comentários o que você vai fazer aí na sua criação para a gente poder bater um papo. Dá o seu like aqui, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram arroba canariuqualitar tem muita gente perguntando quando é que eu vou abrir novas vagas para o curso Como se tornar um criador de sucesso eu ainda estou programando isso já eu não fechei a data certinha não mas já vai se preparando aí, tudo bem? eu vou ficando por aqui um forte abraço fiquem com Deus!